Fala pessoal, tudo bem? Heber falando Pessoal, hoje aqui eu vou, depois de muito tempo, né? Eu vou aqui trazer mais um vídeo aí Sobre as novidades aí da Westland Storage E outras plataformas aqui que eu tô participando, tá bom? Então, a novidade aqui na Westland Storage É uma votação aqui Você sabe que ela já trabalha com bastante moeda, né? A gente tem o Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Dash, Dogecoin, Zcash Agora, Monero, né? E agora acrescentou o Ethereum Classic, né? Então, gente, é uma plataforma completa, né? É que facilita aí a escolha É muito prática Você que já trabalha com outras moedas aí Que você até não tem Bitcoin, mas tem outras moedas Você pode muito bem estar aqui trabalhando o teu dinheiro aqui na Westland Storage, tá bom? Muito legal Então, a Westland Storage, ela já tá lançando aqui Uma espécie de votação, né? Pra gente escolher aqui Qual é a próxima moeda que ela deve acrescentar, certo? Ripple, Verge, USD, que é o dólar, né? A de Cash Nel e NEM Pessoal, eu vou aqui escolher É... Vou votar, né? Eu vou escolher aqui A Ripple, né? Mas como a Ripple já foi pra Westland Storage Já saiu, né? Eu vou aqui pelo Adve Cash mesmo Que é dólar, tá bom? Vou votar aqui Vamos ver o que vai acontecer Pronto Certo Pronto, eu votei aqui Então, gente Essa aqui é a Westland Storage Paga 1% Ao dinheiro E tem investimento Por tempo indeterminado Muito legal, né? É uma das melhores Assim, na minha opinião Tá aqui Você pode ver aí O valor que eu tenho aí pra retirar Toda semana eu tenho retirado um valor Que é o valor mínimo E... E é isso Eu pretendo aumentar os meus investimentos Eu tenho investido aqui na Westland Estourei de 2 centavos de Bitcoin E se Deus quiser ele aumentar Eu estou aí com 0.0006 Então, quando eu completar 0.001 Já pode pedir saque Então, muito legal mesmo Não é? Muito show de bola Então, aqui Falando pra você agora Da Unique, certo? A Unique é muito boa também Eu tenho tido aí Uma experiência muito legal Com a Unique A Unique Ela paga aí 1%, 2% ao dia Dependendo do trabalho deles De forex E é isso E é legal Ela... Quando ela dobrar o valor Se você pôr lá 1.000 reais Quando fizer 2.000 Encerra Ela te paga aí Não tem um tempo determinado Pra ela cumprir aí Esses pagamentos não Ok? Pode demorar Como pode ser um pouco mais rápido Mas é... É a longo prazo Não deixa de ser Mas é uma plataforma redondinha Que eu tenho tido somente Ótimas experiências aí com ela Tá bom? Então Eu recomendo sim Recomendo a Unique Você pode ver aí Na descrição Tem os links aí Se quiser fazer parte da Unique Junto comigo Tem aí Tá bom? Então é isso Já saquei aqui da Unique 102 reais Então falta eu receber 98 Que eu investi 100 reais Tá bom? 100 reais Então vamos lá Vamos partir pra outra agora Então Essa próxima aqui É a Profitman Certo? Ela não tá na lista lá Por quê? É... Porque ela atrasou bastante Gente Ela atrasou bastante E eu acabei assim Por não acreditar Mais na plataforma Tá bom? E... Mas assim Ela tem me pago sim Tem me pago E isso é uma coisa Que eu posso Né? É... É... Realmente É... Falar pra você Confessar Realmente Ela tem me pago Graças a Deus Eu tenho recebido Aqui da Profitman Inclusive Eu vou fazer até um saque Que ela paga aqui É... É engraçado Né? É... Acaba sendo É... Assim até É... Eu falando Que a empresa não paga Mas vou pedir um saque Agora aqui Né? O único saque no momento Que tem disponível Eu vou aproveitar E vou fazer ao vivo Tá bom? Financeiro É... Solicitar saque Então eu solicito O saque aqui Na minha conta Amibank Ok? Ela é... Ela é diferente Né? É uma plataforma diferente Aparece aqui Essa espécie De secretária eletrônica Né? É um chat E aí eu vou pedir Agora aqui O que você deseja fazer Sacar saldo de rede Não Sacar rendimentos Aí o valor é esse É... São... É... Sessenta e cinco Ah... O mínimo agora é sessenta e cinco Eu não tenho sessenta e cinco Então vai ser só amanhã Gente Antes era sessenta e quatro Né? Não Mas eu me confundi Sessenta e cinco mesmo Então Essa aqui É... É... O problema dela aqui Tá sendo esse... Esses... Esses reparos Que estão fazendo Que... Está demorando o saque Entendeu? Então ela... A proposta dela aqui É... Sessenta e cinco Por cento ao mês Durante um ano Muito legal também Né? É... Se cumprisse os prazos Seria melhor ainda Porque Tá certo que tá pagando Tá... Né? Tudo ok Mas E isso daí Gera uma má impressão Muito grande Essa questão de não Honrar aí Com os prazos Né? Mas A gente tem tido aqui Um retorno de que Tem um retorno Tem tido retorno aqui Sobre uma manutenção Que está sendo feita Para melhoramento Aí da Da plataforma Né? Mas tudo bem Vamos lá para outra Agora Amanhã tem saque Viu? Por causa de centavos Eu não saquei Pessoal Essa daqui É uma das mais sérias Que tem Certo? Eu realmente Gosto muito Dessa plataforma É o valor mínimo Aqui de investimento É 50 dólares Né? É 1,6% Ao dia É... No caso aqui Quando completa 5 dólares Ela já libera Para você Só que ela tem Algo também Diferente Ela é bem É... No caso assim Só paga dia 15 E dia 30 Né? Então isso É a diferença Dela para outras Plataformas Ok? Muito boa Aqui os planos Né? Tem vários planos De 50 Até 999 Dólares De nós De mil dólares Até 99 É mais ou menos Assim Eu vou abrir aqui Os planos aqui Para você dar uma olhada Aqui, tá bom? Isso aqui Inclusive FX Ótima Plataforma Eu Recomendo Né? Recomendo Mesmo De verdade Essa é uma das melhores Que tem Então você vai conhecer Aqui Como é que você pode Investir Aqui Para você enviar Dólares Né? É... Você que Não tem experiência Nenhuma Você compra Bitcoin Envia com Bitcoin De 50 Até 999 É o pacote Pro Né? Tem um pacote De mil dólares Até 999 Até 10 mil dólares E assim por diante Dez mil dólares Até 25 mil dólares De 25 mil dólares Até 100 mil dólares Né? As formas As formas de pagamento Você pode pagar Isso com Bitcoin Com Perfect Money Né? Payer Ethereum Bitcoin Cash Litecoin São Esse tipo De pagamento Que a plataforma Aceita Muito boa Gente Eu recomendo Eu já tirei Eu já tirei O meu investimento Né? Graças a Deus Agora é somente Lucro Tá bom? Pessoal Essa plataforma Também é boa Né? Ela começou agora Esse ano Mais ou menos Aí por volta De Chevejando Do fevereiro Mais ou menos Março Por aí Né? Houve muita expectativa Aí pelo seu lançamento Pô se tratar De uma comunidade global Né? De ajuda mútua Antes tínhamos a MMM Brasil Que durou aí Mais de seis anos Né? Então essa daqui Ela promete também Né? Eu investi aqui 200 reais Já recebi Né? Recebi aí 200 Mais 60% Ela paga corretamente Né? Aliás As pessoas que estão nela Pagam corretamente Né? Então Realmente tem credibilidade Né? Eu recomendo sim Né? Eu acho até mais seguro Um pouco Do que a empresa Né? Porque aqui não depende De uma conta Né? De uma conta Da empresa Entendeu? Depende o que? Depende das pessoas Né? Ela liga pessoas As outras Umas às outras Né? E aí Dá certo Né? Graças a Deus Tem Tem sim É Sido uma boa Uma boa plataforma Então gente É No momento Agora aqui Eu tenho 23 dólares E 59 Né? A questão É que o movimento Bastante É que essa carteira Né? Então Às vezes ela está Com 100 dólares Às vezes ela está Com 50 Às vezes ela está Com nada Né? Então é É isso É devido aí Às movimentações Aí Meus investimentos Meus ganhos Né? Então é Graças a Deus Né? Tem sido Meu último recebimento Foi da Unique Né? Eu recebi 0.001 É E esse 0.001 Também Ambos Da Unique Pode ver a data Aí Né? Todos os dois Eu recebi Da Unique Graças a Deus Né? Então A Unique É uma ótima Plataforma Né? Esse Esse valor aí 0.001 Foi pra Um scan Infelizmente Me enganaram Né? Eu acreditei Mandei um valor Mas Era até Uma Uma plataforma De De ICO Né? Que era uma Exchange Né? Mas ainda Vou reclamar Ainda Vou mandar Vou ver se consigo Recuperar Não sei se foi Um mal entendido Mas tá aí Então Esses valores Aí Os valores Que eu recebo Os valores Que eu envio Né? 0.001 Eu mandei Pra Westland Storage Né? Eu já tinha Mandado Um centavo Então Ao todo Eu tenho Dois centavos Na Westland Storage Né? Mas Então Pessoal Um grande abraço E até uma próxima Tá ok? Entra aí Cadastre comigo Em qualquer Plataforma Dessa aí Que eu recomendo Tá bom? É Só põe A plataforma Aqui e paga Gente Não adianta Né? Não E também Que eu tenho Recebido Já Né? É Algumas Aí Só tem A mineradora Que eu não recebi Né? Porque é A longo prazo Mas o restante Todas eu tenho Recebido Né? Eu não vou Divulgar algo Que realmente Não tenha Sido pago Tá bom? Valeu pessoal Tudo de bom aí Felicidades E se for investir Invista Com o pé no chão Tá bom? Tchau Tchau